Fala, cabecinha pensante, galerinha tranks, tudo bem? DP aqui, como é que vocês estão? Começamos mais uma semana muito produtiva, onde os nossos professores de educação física prepararam um super conteúdo pra você. Fala a verdade, eu tenho certeza que você tá aí, tá morrendo de saudade da gente. Nós também estamos com muita saudade de vocês, não é diferente não, mas logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai tá aí juntinho dando aquele abraço. Por enquanto, o nosso encontro é eu daqui e você daí. Agora, tão preparado? O nosso professor preparou uma super aula pra você, já começa agora arrastando a cadeira pro lado, sofá pro outro, chama o papai, chama a mamãe, se não tem espaço na sala, vai pra área, vai pro quintal, o importante é que você faça as nossas aulas. Foi tudo preparado com muito carinho, eu tenho certeza que você vai gostar. E não se preocupe, se você não tiver o material que o professor tá utilizando, tenta usar a imaginação e use aquele material que você tem perto de você, não tem problema nenhum. E há um recadinho muito importante, se o seu professor não tiver aqui junto com a gente, não se preocupe, viu? Porque nós temos aqui um grupo de professores que atende toda a rede. Os nossos professores atendem toda a rede. Então, logo, logo, o seu professor vai tá aparecendo por aqui. Então, vamos pra aula, vamos fazer atividade física, se liga aí na dica do professor. Olá, galerinha! Sou o professor William, professor de educação física e vou dar aula para o terceiro ano. Eu vou apresentar pra vocês uma atividade chamada o jogo das direções, que vai trabalhar a lateralidade. Mas, professor, o que é isso? Lateralidade vai trabalhar todas as direções com vocês, seja o lado direito, o lado esquerdo, para frente e para trás. Aqui nós temos um exemplo. Do lado direito, nós vamos colocar alguns objetos para vocês conseguirem assimilar. Por exemplo, a caneta está do lado direito, o caderno está do lado esquerdo, o chinelo está à frente e a borracha está atrás. Mas, professor, como que nós vamos fazer isso? É muito simples. No começo, nós vamos fazer assim. Nós vamos começar, por exemplo, para a direita. Vocês vão para onde está a caneta. Do lado esquerdo, aonde está o caderno, à frente a chinela e atrás a borracha. Depois, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de nós falarmos direita, esquerda, para trás e para frente, nós vamos falar caneta. Você já sabe que é do lado direito. E o caderno? Do lado esquerdo. Então, vocês têm que conseguir assimilar esses objetos às direções. Ok? Vamos lá? Aqui nós temos um exemplo de como vai ser a atividade. Nós temos aqui cinco quadrados. Pode ser círculo, pode ser quadrado. Não tem problema. Tá bom? E o professor vai explicar para você como é que funciona. É muito fácil essa brincadeira. É muito divertida. Você vai ficar no centro do quadrado ou do círculo e quando tiver o comando do professor ou de quem estiver na sua casa, pode ser o seu colega, pode ser seu parente, amigo, você vai direcionar, você vai para onde o comando lhe disser. Ok? Por exemplo, o comando do lado direito, você vai para o lado direito. Depois você retorna. Lado esquerdo. Vai para o lado esquerdo, que é o lado da caneta. Depois você retorna para a frente. Para a frente, retorna e para trás. Professor, mas é muito fácil essa atividade. Depois que você fizer essa primeira rodada, você vai assimilar. O que eu falei? O lado direito você vai assimilar o caderno, o esquerdo a caneta, a frente a borracha e atrás a chinela. Então vamos lá? Caderno, é onde? Direito, retornou. E a borracha, frente. Chinela, onde está a chinela? Atrás. E a caneta, do lado. E assim sucessivamente você vai aumentando a velocidade de acordo com que a atividade vai acontecendo. Tá bom? Então chame o seu colega, amigo, parente, para que você consiga sempre aumentar a velocidade da atividade e assim conseguir executar melhor. Eu fico por aqui. Até breve. Que bacana, meu. Olha, cada dia eu fico surpreso com a aula dos nossos professores. Eles estão muito empolgados. A gente está muito, mas com muita saudade de vocês. Olha, logo, logo a gente vai estar bem aí pertinho de você. Eu já estou com uma saudade muito grande de estar junto com vocês, os professores também. Não é diferente da saudade de vocês, né? Mas logo, logo a gente vai estar aí. Agora, fala para mim. Você curtiu a nossa aula? Curtiu ou não? Ah, então eu tenho certeza. Se você curtiu a nossa aula, o que você pode fazer na nossa próxima aula agora? Filma você fazendo, ou se você puder, grava lá você fazendo a aula, mande para o grupo de WhatsApp lá da sua escola, vamos multiplicar essas ações, vamos mostrar que vocês estão fazendo atividade física, que vocês estão participando dos nossos conteúdos. E se você perdeu todo o nosso conteúdo, está com dúvida, entre lá na nossa plataforma digital Palmas Homeschool, que você vai ter acesso a todo esse material, a todo esse conteúdo. Não é bacana? Não é legal? Então, galerinha, por favor, eu quero ver todo mundo em massa divulgando as nossas ações e as aulas que vocês estão fazendo aí, tá bom? Um abraço para você. Não perca as nossas próximas aulas, porque tem muita coisa bacana. Fica com Deus e um abraço virtual para todos. Fica com Deus e um abraço virtual para todos.